O MINISTÉRIO VANHA Música Vivo estou Pois um dia ele morreu Por mim Livre estou Pois um dia Condenado Foi Ele mesmo se entregou Decidiu morrer Foi por mim Toda a iniquidade ele levou Minha dívida pagou Minha amor Redenção Tudo foi por mim Derramou Seu sangue Não está ali Ele Ressuscitou Sangue carmesim Derramou Sua vida em mim Ninguém Teve amor Por assim Vivo estou Vivo estou Pois um dia Pois um dia Condenado Foi Ele Ele mesmo se entregou Decidiu morrer Foi por mim Toda a iniquidade Toda a iniquidade ele levou Toda a iniquidade ele levou Minha dívida pagou Me amor Me amou Redenção Tudo foi por mim Derramou Seu sangue Não está ali Ele Ressuscitou Sangue carmesim Derramou Sua vida em mim Ninguém Teve amor Assim Tudo foi por mim Tudo foi por mim Derramou Seu sangue Não está ali Não está ali Ele Ressuscitou Sangue carmesim Derramou Sua vida em mim Ninguém Teve amor Assim Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Vai ao inferno Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Ele vive Tudo foi por mim Derramou Derramou Seu sangue Não está ali Ele Ressuscitou Sangue carmesim Esser Entrou Deus Élousseimiz Ele vive Esser Ninguém Antenora Ele vive Ele vive Amém.